Talvez, quem sabe, um dia Por uma lameda do zoológico ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa Eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias Agora vamos alcançar Tudo que não podemos amar Na vida Com o estelar Das noites Inumeráveis Ressuscita-me Ainda que mais não seja Porque sou poeta E ansiava o futuro Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Ressuscita-me Quero acabar de viver O que me cabe Minha vida Ressuscita-me por isso Para que não mais existam Amor e serviço Ressuscita-me por isso Para que ninguém mais tenha De sacrificar-se Por uma casa Um buraco Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o pai Seja pelo menos o universo E a mãe Seja no mínimo a terra A terra A terra A terra